Fala pessoal do Tecmundo, tudo certo com vocês? Nona edição do plantão Covid-19, as boas notícias. E essa semana eu tô aqui com essa mulher incrível que é a Joy Macedo. E aí Joy? E aí Paiãozinho, tudo bem? Tudo certo, vamos indo, e você? Também, seguindo em casa, com as recomendações, já ficando sem ter o que fazer, mas seguimos com nossa missão aqui, né? Como você sempre diz, a gente se comprometeu e a gente tá aqui independente de qualquer coisa, né? Hoje eu recebi uma notícia triste com um amigo nosso do Defesa Digital, o André Luiz faleceu devido ao Covid-19. E é uma notícia muito triste, me pegou, sim, de surpresa, mas esse programa, então, é dedicado a ele. A gente se comprometeu que ia continuar trazendo essas boas notícias pra vocês. Então, não vamos desistir tão rápido, vamos continuar aqui com vocês toda semana, né Joy? Exatamente. Fácil não é, né? Apesar da gente tá aqui sempre tentando dar aquela risada, dar uma espairecida, mas a gente sabe que é difícil, né? É. Bom, então vamos começar tentando levantar esse astral um pouquinho, né? A primeira notícia de hoje é mulher de 103 anos comemora a cura do coronavírus bebendo cerveja. Olha, não trouxe a minha porque eu ouvi falar que o YouTube não deixa. Aí eu te pergunto, ela tá errada? Errada não tá, né? É. Ela não tá. Você explica pra gente essa história? Vou explicar essa história bem doida. Ela chama Jenny, é uma senhora que ela é polonesa, mas isso aconteceu lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e o caso é muito louco desde o começo, porque ela mora numa casa de repouso, e aí ela começou a ter os sintomas da Covid, foi diagnosticada, e o pessoal da casa de repouso ligou pra neta dela pra ir lá, se despedir da avó, porque ela tava mal e pela idade super avançada, mas aí o jogo virou, não é mesmo? Dona Jenny se recuperou 100% e já postou logo uma foto tomando uma belíssima de uma cerveja pra comemorar. Infelizmente, ela foi a primeira a ser diagnosticada lá na casa de repouso, mas já tem outros casos, acho que mais de 30 casos nessa mesma casa, mas eles estão se recuperando aos poucos, e ela, por ter sido a primeira infectada e a primeira recuperada, já tá lá, ó, tomando uns bons drinks pra comemorar. É isso aí, bom, se eu chegar aos 103 anos, pegar um vírus desse e conseguir sobreviver, cara, cerveja vai ser o pouco que eu vou querer experimentar, porque, pelo amor de Deus... Não, e tomando... Só de tomar cerveja, ter uma saúde dessa pra tomar cerveja com 103 anos já... Não, é como a gente falou, chegar lá já é uma grande comemoração. É, muito bacana. Bom, nossa segunda boa notícia de hoje é a seguinte, pesquisas indicam que a COVID-19 não é contagiosa após o 11º dia, o que significa? Uma pessoa que contraiu o coronavírus, se ela ficar 11 dias em casa, depois ela possivelmente, supostamente, não espalha mais o coronavírus. É isso mesmo, Joy? Explica pra gente. Exatamente. Esse estudo foi feito com 73 pacientes lá em Singapura, que é um dos lugares que estão sendo usados como modelo entre aços, porque ainda não existe um modelo certo a ser seguido, mas é um local que teve bastante... Foi bastante assertivo nas suas decisões e conseguiu reduzir o nível de contágio a um número muito interessante. Agora eu vou ler um pouquinho pra gente como foi feito esse estudo lá. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram esses 73 pacientes e descobriram que depois de 11 dias do início dos sintomas, a detecção do RNA viral pode persistir em alguns casos, mas isso não equivale à infecciosidade ou ao vírus viável. Ou seja, ele não traz risco de contágio, apesar de ainda ser identificado. E por que isso é importante? Isso é importante porque, como eu falei, Singapura já está avançando aí no relaxamento das regras de restrição de contato entre as pessoas, só que o que eles estão fazendo? Eles só liberam as pessoas que foram infectadas para ter contato com outras pessoas depois que elas fizerem um novo teste e que esse teste for negativo. Ou seja, isso é um período de tempo muito grande que as pessoas precisam ficar isoladas, o que impacta na economia em conseguir abrir outras coisas, enfim. A partir desse momento que eles conseguem provar que no 11º dia ela já não vai infectar outras pessoas, apesar de ainda estar testando positivo, se isso for realmente afirmado por outros pesquisadores, enfim, tem todo um processo, isso vai ajudar a normalizar, entre aspas, as coisas por lá muito mais fácil. Não só lá, no mundo inteiro, porque todos esses testes, apesar de serem feitos em países específicos, valem para todo mundo, né? Isso é muito bom, meu, porque se eu ficar resfriado, alguma coisa nesse período, e ficar preocupado, se eu me isolar por 11 dias, eu posso ficar tranquilo quanto aos meus familiares e amigos, né? Eu acho que um estudo desse, dando essa garantia, vai ajudar a gente a sair dessa bem mais rápido. Exatamente. Seguimos aí, né? Só de olho nesses estudos que estão dando bons direcionamentos para a gente. Legal. Bom, vamos para a nossa terceira notícia. Raios ultravioleta podem destruir o coronavírus, mas o efeito não é imediato. Primeira vez que eu li, eu fiquei cheio de dúvida caraminhola na cabeça, de, olha, me ajuda a entender isso daí. É bem doido mesmo, né? É que, assim, esses raios, diferente do que a gente está acostumado, que é a água, o sabão, ela não destrói aquela camada externa do vírus que é feita de gordura. Na verdade, ele age de uma forma diferente, porque a água e o sabão, a gente sabe, ele para de... O vírus não é mais ativo porque ele destrói aquela camadinha de gordura que tem em volta dele. Agora eu vou ler para a gente como funciona esse dos raios, para ver se fica mais claro. Basicamente, o que os raios ultravioleta fazem é promover a mutação nesses organismos e, como o vírus não tem vida, ele não pode morrer, né? Mas essa bagunça que a radiação ultravioleta promove no DNA e no RNA impede a reprodução do vírus, deixando ele inativo. Além disso, os raios ultravioleta também podem destruir a proteção do seu material genético. Ou seja, o negócio é bem mais profundo do que só destruir a camada externa, que é o que a gente faz quando a gente está lavando a mão, usando álcool em gel, ou álcool em 70, enfim. É uma coisa mais profunda. A gente tem falado bastante de RNA, né? De todas essas coisas. Quem estudou na escola as biologias da vida, né? Agora? Nossa, eu não sei até hoje como eu passei de ano nessas coisas, viu? Eu gostava dessa área, viu? Você gostava? Mas é muito interessante, né? Só que tem algumas ressalvas, que não é só você... Existem vários tipos de raios ultravioleta. O sol, por exemplo, tem praticamente todos. Tem toneladas de tipos de raios diferentes. apesar da gente pensar legal, o sol vai matar o vírus. Pode ser que sim, óbvio, porém, isso não é uma regra. Para ter certeza de que esses raios do sol vão ser realmente efetivos e tirar a eficácia do vírus em algum objeto, não adianta se só deixar ele exposto lá. Depende de uma série de coisas que os pesquisadores explicam para a gente. Depende da incidência do sol, da época do ano em que o sol está... Enfim, depende de uma série de fatores. Não garante, tipo, vou ficar no sol e vai ficar tudo bem. Vou deixar minha roupa aqui no sol. Óbvio que é uma medida muito boa, mas existe uma série de fatores a serem levados em conta. Essa coisa não é tão preto no branco. Era até isso que eu estava pensando mesmo. Pô, se o raio ultravioleta ajuda aí, porra, então o sol vai ajudar a gente nessa tarefa. Pô, cadê? Por que você não está fazendo nada, sol? Eu estava com essa dúvida aqui até agora na minha cabeça. Não, ele ajuda. Que bom que você me ajudou a entender aí. Ele ajuda bastante, ele tem realmente vários tipos de raios, só que não é, depende de uma série de soma de fatores. Mas o sol, sim, é muito bem-vindo na luta, tanto que quando a gente entra nessa época mais gelada, do ano com menos sol, é um grande problema. Até quando não tinha coronavírus, qualquer tipo de vírus se propaga muito mais, né? Quando a gente não tem sol, a gente fica em ambiente fechado, não abre para circular. Aquela velha coisa que todo mundo fica gripado quando chega outono, que é a época que a gente está em inverno, né? Então agora o cuidado tem que ser redobrado. Redobrado. Bom, vamos para a nossa quarta notícia e olha que interessante aí porque toca nessa questão do isolamento social que a Organização Mundial da Saúde está batendo nessa tecla. Vamos lá. Isolamento poupou 65 mil vidas em São Paulo diz Comitê de Combate ao Coronavírus. Ou seja, se o isolamento até o momento já poupou 65 mil vidas em São Paulo, imagina no Brasil, imagina no mundo. Bom, a Joy vai passar mais dados aí para a gente. Sim, esse comitê que você falou ele é formado por 18, deixa eu só dar uma colinha, 18 especialistas em saúde que auxiliam o governo nessa tomada de medidas para relaxar o isolamento social ou não. Aqui em São Paulo especificamente, que é o que a gente está falando, está aí nesse vai ou não vai enquanto a gente está gravando, pode ser que quando vá para o ar daqui a algumas horas ou de manhã já tenha mudado tudo, mas a ideia inicial era começar a relaxar o isolamento a partir do dia 1º de junho que é segunda-feira. E para isso, é preciso estudos e esses especialistas ajudam a embasar. E esse é um dos números que eles trouxeram para provar a eficácia do isolamento. Vou ler aqui um trechinho para a gente que fala um pouquinho mais de números, tá? Um levantamento do Centro de Contingência do Coronavírus, que é formado por 18 especialistas em saúde para orientar o governo de São Paulo, mostrou que a curva de crescimento da pandemia da Covid-19 foi 10 vezes menor que as primeiras estimativas quando não havia nenhuma medida de quarentena. De acordo com o Dimas Covas, com o isolamento, o Estado registrou entre março e maio 84 mil casos de coronavírus. É muito, né? Mas, sem a quarentena, a projeção apontava para um salto de 950 mil casos. Ou seja, a diferença foi grande, né? Para quem acha que o isolamento não funciona, eles trouxeram esses números para afirmar que sim, foi extremamente funcional e ainda estão nesse debate se é hora ou não de relaxar e começar a abrir alguma coisinha ou outra. Alguém teria coragem num cinema nessa altura do campeonato, gente? Ah, não. Não tenho coragem de fazer nada. E a questão não é nem coragem, né? Muitas pessoas não percebem. Eu não queria usar a palavra não se tocam porque é muito pesada, mas pode até ser. Quando a gente entra nesse papo de ah, vamos abrir shopping, vamos abrir não sei o quê, vamos abrir não sei o que lá, o perigo é que no Brasil nós temos famílias multigeracionais. Então, o que isso significa? São muitas famílias que em casa tem o vovô, tem a vovó, tem a Bisa, enfim, e tem pessoas com outras comorbidades que são problemas de saúde como gostam de falar. Então, ou seja, por mais que você esteja bem, quando você vai nesse shopping você pode acabar trazendo pra essa casa o coronavírus. Você pode, o problema às vezes não é você, o problema é você infectar outras pessoas ao seu redor, principalmente seus familiares, né? Ninguém quer ver a vovó morrer, né, Joy? Exatamente. A gente já estava falando sobre casos tristes de pessoas próximas, né? Que a gente, infelizmente, já passou pelo pior e ninguém quer ver isso. Então, é uma medida muito delicada a ser tomada, ainda mais, essa cidade do tamanho de São Paulo, que é uma loucura, né? Quem mora aqui sabe isso aqui é um caos. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas é bom a gente ter esse número palpável de quantas vidas foram poupadas por conta do isolamento aqui, né? É isso aí. Nós aqui somos todos, hashtag fica em casa e se você também é, comenta aí embaixo. Bom, agora vamos para a quinta notícia e nossa última notícia do nosso plantão de boas notícias. A Moderna, que é uma empresa que está ali quase conseguindo aquela vacina que todo mundo quer, a Moderna ampliou o acordo para aumentar a produção de possível vacina para o coronavírus. Vamos entender um pouco mais disso com a Joy. Vou ler um trechinho e a gente já debate mais sobre isso. A gente tem falado bastante, né, dessa Moderna, que apesar do nome simples é uma empresa super high-tech, né? Sim. A empresa norte-americana de biotecnologia Moderna estendeu um acordo para garantir grandes volumes de lipídios usados para produzir a sua vacina experimental contra a Covid-19. A meta é aumentar a capacidade e produzir doses suficientes para atender a demanda global esperada. Ou seja, a gente volta no que a gente já falou em um outro episódio que é sobre quem vai sair primeiro com essa vacina. O país que conseguiu sair primeiro com essa vacina vai querer colocar debaixo do braço e falar minha população vou proteger aqui vou fechar as fronteiras e beijos vocês que lutem. Sim, e não é só isso, né, não é só também quem vai, qual país vai receber primeiro é quem vai tomar a vacina primeiro porque mesmo quando sai essa vacina provavelmente os profissionais de linha de frente que vão receber primeiro essa vacina ou seja, os médicos, os enfermeiros, o pessoal que está ali na luta ativa. Então, até chegar aqui para a gente vai demorar também, né? Vai demorar bastante, a gente não tem nenhum número para, a gente não tem, tudo que a gente fala é baseado em estudos e em projeções, a gente não tem nada realmente certo para dizer uma data em que vai ser essa vacina, quantas amostras vão ser cedidas porque essa é a grande questão, não dá para fazer a vacina para o mundo inteiro, gente, é muita gente, então, como o Paião falou, vai ter toda uma ordem aí de quem vai, de quem tem prioridade nessa imunização. Então, essa injeção de grana e de movimentação para aumentar a distribuição é sensacional, né? Porque não se restringe só os Estados Unidos que, quando combinar aqui com a Entre Nós provavelmente vai ser quem tem, né? Parte da grana para sair na frente disso. A gente, coitado. É, o dinheiro ainda manda aí no mundo, né? Ainda manda, mas é legal, essa Moderna ela está sempre aqui. Mas ela está ali, né? Ela está quase conseguindo o que parece, né? Essa Moderna está bem próxima. Tá, a gente está sempre falando dela aqui, então fiquem de olho. Vou te fazer uma pergunta a mesma que eu fiz para o Léo Miller. Você gosta de champanhe? Você gosta de champanhe? É. Eu gosto, eu venho até com quem confusa. Então, quando descobrirem a vacina e tiver tudo certo, nós vamos fazer aqui um plantão boas notícias, eu, você e o Léo Miller estourando um champanhe para comemorar, pode ser? Pode ser, aí a gente tem que pedir a liberação, a gente faz sem álcool, gente, não tem problema. Ah, verdade, então vai ter que ser de chá. A gente faz de chá e de camomilha. Não tem problema. A gente faz alguma coisa sem álcool, mas vai ser ótimo, a gente vai ficar na comemoração igual a senhorinha Jenny, eu lembro até o nome dela, com 103 anos tomando uma belíssima cerveja. Vamos sim. Bom, galera, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Nona semana, vamos ver quanto tempo a gente continua nesse plantão e quem sabe quando tudo terminar a gente pense em algum outro quadro para a gente continuar junto toda semana conversando. Diz aí embaixo o que você achou. Eu queria agradecer muito a você, Joy, por estar aqui com a gente, sair um pouquinho do site, vir aqui para o YouTube e você está sendo incrível para o Tecmundo nos últimos dias. Brigadão, viu? Ah, obrigada pelo convite, paião. Sempre bom vir aqui para a gente papiar, porque a gente fica isolado, cada um na sua casa, não podemos ficar mais juntos na redação, mas espero que em breve, se a gente evoluir esse quadro para alguma outra coisa, manter isso, que a gente faça juntos na redação, porque, né? Saudades, amigos. Exatamente. Muitas saudades. Bom, pessoal, muito obrigado. Joy, dá um tchau aí para o pessoal. Pessoal, beijo, muito obrigada mais uma vez e comentem aqui, como eu falei da outra vez, vocês contaram casos muito legais, comenta se vocês têm casos de boas notícias, porque a gente está sempre de olho ali, nem sempre dá para a gente responder tudo, mas a gente está sempre de olho e é sempre bom ler boas notícias, né? E se você está aqui até agora e ainda não se inscreveu no canal, eu vou ficar muito chateado, então se inscreve aí porque é sacanagem com nós, hein? Um abração e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.